E aí meu mano, JD do DMP, mete chumbo filha da puta Joga na frequência do rádio Que hoje tem Flamengo, então é certo que vai dar treta Já botei meu manto sagrado Certo gol do Pedro Cebolinha e a Rascaeta Esse ano a tropa vai varrer geral Tu vai ver notícia toda hora no jornal Tropa do Flamengo só tem pitbull do mal É normal, é normal Esse ano a tropa vai varrer geral Tu vai ver notícia toda hora no jornal Tropa do Flamengo só tem pitbull do mal É normal, é normal Eric, Eric, que pulgar, mano dela cruz O Fabio, o Fabrício, o Bruno, ele é pitbull Que o Bruno Henrique, o Léo pro Léo Pereira O Davi Luiz, ele é pitbull Matias e Varela, que o Léo Ortiz, ele é pitbull Pitbull Gabi, Gabigol Pitbull Gabi, Gabigol Pitbull O Wesley 43 E aí meu mano, JN do Dendê, mete chumbo, filha da puta